Música Então eu estou trazendo um método Três métodos bem fáceis de conseguir inscritos no Youtube E vou falar ele pra vocês Primeiro você tem Imagina o Primeiro você imagina o Youtube Como um grande jogo de estratégia Então vai lá Sid Meier Civilization O Youtube é o Sid Meier Civilization Pro seu azar Porque eu não gosto de Sid Meier Civilization Então você pode ou bugar o jogo Ou usar hack no jogo Ou seguir as regras pra você ganhar inscrito Aí é a opção sua Ou você usa Como se fosse o bug Que seria enganar O jogo, você está enganando os outros Você coloca na thumbnail Uma mulher com os tetão Ou você coloca uma mulher assim Com a bunda, sei lá E a pessoa vai entrar Achando que vai ver tetão e bunda Não Ela vai só É... Só vai entrar no seu canal Vai entrar no vídeo Vai ver que não é aquilo E vai sair Ou se a pessoa achar interessante O conteúdo do mesmo jeito Ela entra no seu canal Uma triste história de vida Mas antes do Youtube O canal Quanto melhor o canal Era por visualização Então Se seu vídeo tinha bastante visualização Ótimo, seu canal era bom Aí o Youtube descobriu que tinha gente colocando peito na thumbnail E eu ia acabar ganhando muitos vídeos Muitos inscritos E visualização Né? Tem o que fazer Mundo é um cocô O que mais? Aí o Youtube mudou pra tempo que as pessoas assistem Seu vídeo tem 20 minutos Se a pessoa assiste 20 minutos Se cada um assiste 20 minutos É... Seu canal é ótimo Se cada um assiste 1 minuto Seu canal é horrível Falou Tchau Mas... É... Agora pensando aqui Tem um outro jeito Que é você Usar o boot Que seria como Hackear o jogo Você tá usando o boot Eu sei o que? Beleza Ó meu love esponja Lindão aqui, ó Cheio de... De cu Pelo corpo Assim, ó Cu espalhado Um cu aqui Um cu aqui Um cu aqui Um cu aqui O love esponja tem Vamos descobrir É arrombado Aí você Pode usar o boot Normal Você usa o boot O pessoal Pessoal vai lá E se inscreve no seu canal De boas Assim O boot Na verdade o que seria? Seria Pra quem não sabe o que é boot O boot seria Você entra no site Você se cadastra Sei lá Sei lá o que você faz Normalmente é de site Viu? Não é de aplicativo não Normalmente é de site Mas tem uns programas também Aí você entra no site E eles mandam tipo 200 bots por dia Pra se inscrever no seu canal Vários youtubers cresceram assim Como o próprio Monark Ele... Ele mesmo falou Que ele usou boot Num evento Mas você não sabe Você é fã dele Você vai falar Ah não Você quer um pau no cu Ele admitiu Mas eu não tenho nada Contra o Monark Eu gosto bastante Do Monark Você também tem mais um meio E é seguir as regras do YouTube Ou usar as regras do YouTube Contra o YouTube Eu... Nossa Nunca percebi Que eu tinha caixa de bunda Cara Caralho Aí você usa As regras do YouTube Contra o YouTube Por exemplo PewDiePie Porra Merda foi essa Cê é louco Então o primeiro pai Ele usou esse método Mesmo não sabendo Ele usou Usou Acabou Usou o método aí Porra Fiquei com medo desse parou Aí O que que ele fez? Aí a tela do PS3 Escolheceu assim Porra Medo Nossa Que Ah tá mostrando O corredor aí Aqui A câmera tá Tapada Pela Isso daqui A câmera tá Apoiada Na escada Da minha beliche Aqui Pra vocês Ó Apoiada aqui Ali Você não pôde confiar Na beliche Então Estão 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 Onde estava Vai continuar Assim Você pode Seguir as Regras Né Então O PewDiePie Usou esse método Mesmo não sabendo E agora Ele é o maior YouTuber Do mundo Não tem o que fazer Tem mais de 20 nações Assistindo o PewDiePie 32 milhões de inscritos O canal dele começou Ó Eu vou te explicar Como que o PewDiePie Conseguiu muitos inscritos Aí Aí você vai tentar Fazer isso Você vai falhar E você vai se fuder O canal dele começou Na Suécia Ou Suíça Sei lá Começou ali Ele ficou famoso Por lá Ganhou inscritos Da Suécia Mas ele falava Suécia Suíça Sei lá Agora ficou na minha cabeça Suécia ou Suíça Suécia ou Suíça Não sei Vou dizer que é Suíça Suéden Eu ouvi Suéden Não sei se é Suíça ou Suécia Eu vou falar Suécia Aí o canal Sem mais delongas O canal dele começou Aqui na Suécia Mas como ele falava Inglês Ele conseguiu inscritos Um pouquinho Ele conseguiu inscritos Da Inglaterra Da Suécia Tem duas na Suécia Assistindo ele Bem famoso Ele se mudou pra Itália Ele tem inscritos Da Suécia Da Inglaterra E da Itália E da Itália Então é daqui 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 Que ele tem inscritos Ele tem inscritos De três nações Assistindo ele Tá bom pra você? Não Ele não tá bom pra ele Ele Ficando famoso Em três nações O YouTube Viu que ele tava Ficando famoso E o que que ele fez O que que ele fez O que que ele fez O YouTube Recebi o canal Do PewDiePie Nos Estados Unidos Porque ele falava inglês Então são quatro nações Entre elas A segunda maior do mundo Terceira maior do mundo Porque caso você não saiba Primeira Rússia Segunda China E a terceira Os Estados Unidos E caso você também não saiba A quarta Brasil Então Pois é aí Esse foi o jeito Que o PewDiePie Ficou mais famoso Que todo mundo E Pois é Não dá pra você fazer Seguindo as regras Você pode seguir as regras Ou não Mesmo porque O Venom já admitiu o But O Monarco já admitiu o But O Feramolas não O Leon não O Leon é uma coisa de nerd Ô caralho Esse cabelo não fica onde Eu vi E Pois é Vários caras subiram Enganando os outros Falando que ia ter Que tal coisa não teve Falando Ah vai ter sorteio de mine Quando eu chegar Tão os inscritos Eu falo assim Ou escreve nesse canal Que eu vou ganhar Um sorteio de mine Se ele conseguir Tão os inscritos Acredite se quiser Isso já aconteceu É Que mais Eu não faço a mínima ideia Né Bom Enfim Esses foram os meus exemplos E meios de como você conseguir inscritos Eu não quero usar But Eu acho horrível usar But Não vai ter ninguém te assistindo Só vai ter um monte de Robô Ali nos inscritos Ninguém vai te assistir Não é legal enganar os outros Porque você não consegue Tantos inscritos Você vai lá Você coloca uma foto de peitão O pessoal vai ver Que não é aquilo Começa aí Você ganha view Você ganha like Você ganha Inscrito nem tanto Agora Você ganha inscrito Mas não muito Agora Seguir as regras Cara Eu acho que é o melhor De ganhar inscrito Você faz um bom conteúdo Você edita o seu conteúdo bem Que vai ser muito bom Para o seu canal Então Faz um bom conteúdo Edita o seu canal muito bem Tenha um bom Um bom banner Um bom logo Que chama a atenção Assim Para você uma camiseta Que chama a atenção No seu canal de vlog E aí você Chama bastante pessoas Para o seu canal Bom galera Esse foi o meu vídeo De como conseguir inscritos De três métodos Falou Vazei E aí